Olá, mais uma vez aqui no programa Orando em Salmos, e o Salmo de hoje é o 15, e o versículo é o 1, então vamos ler? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Louvado seja o nome do Senhor. O tema de hoje é o que Deus espera do seu povo. Podemos ver que nesse primeiro versículo aqui, ele faz duas perguntas. Quem habitará no teu tabernáculo e quem poderá morar no teu santo monte? E se você continuar lendo, você vai ver que tem as respostas. E quem pode responder? Cristo, ele é o Cordeiro, olhe para Cristo, olhe para Cristo, porque ele é o Cordeiro que pode nos responder. Então, fortaleça-se na fé do Espírito, viver na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, vivi-nos, Senhor, na tua fé, e que possamos prosseguir buscando a tua palavra. Porque quem pode, Senhor, estar no teu santo monte? Aquele que está a tua fé, Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que possamos prosseguir firmes na tua palavra e na tua presença. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Busque a palavra, vivifique-se na presença do Senhor. Tenha fé. Não desista jamais de estar na presença do Senhor. Olhe para Cristo. Ele é a resposta. Até o próximo programa. E uma boa semana. Tchau. 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 Tchau.